Morar no Colégio Adventista de Rondônia é viver novas experiências. Aqui, desde o despertar, o seu filho vai estar a um minuto da sala de aula, das atividades esportivas, da biblioteca, do laboratório, das aulas de natação e de refeições balanceadas. Enquanto você trabalha, nós cuidamos, ensinamos e preparamos o seu filho para se tornar um grande profissional. Educação que vai além do ensino, proporciona novas amizades e aproxima de Deus. As matrículas estão abertas. Em um minuto, você pode transformar a educação de quem você mais ama. Bem, estamos de volta. São 10 horas da manhã de terça-feira, segundo dia da Rural Show Internacional. O nosso muito obrigado a você que está acompanhando a nossa programação do Giparaná Notícias e mais os 18 sites que estão transmitindo a décima Rural Show Internacional. Programação extensa. Hoje já conversamos com alguns dos atores desta Rural Show Internacional. E agora nós vamos conversar com o Rogério Sotti. Ele é chefe da Sejuski, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Conflictos de Cidadania. Exatamente. Na verdade, eles estão com estande aqui, a Justiça Rápida. É quase uma Justiça Rápida itinerante. Exatamente. Ou quase ou é uma Justiça Rápida itinerante. Estamos fazendo atendimento e triagem, no caso que a pessoa que está procurando, que está procurando um divórcio consensual, que as duas partes já não estão juntas mais e querem regularizar. Nós estamos aqui a fazer um atendimento para caso de divórcio, bem como atendimento de cobrança de pequenos valores. Nós estamos fazendo, tipo assim, a pessoa que tem um comércio pequeno ou a pessoa que é autônomo, que tem uma dívida para receber. Nós estamos fazendo aqui cobrança para poder... A gente tem conciliadores preparados para fazer as audiências, que vão ouvir as duas partes, para tentar fazer um acordo. E também, dão os materiais para caso que bateu o carro, bateu aquele... Para resolver a situação, pode entrar na Justiça Rápida, porque a gente vai tentar também conciliar as partes para poder resolver a solução ali. Então, esses casos que você citou aí, se estiver dentro dessa base aí que você citou, pode procurar então o stand aqui da Justiça Rápida. Lá vocês têm uma equipe lá para conversar, para trocar ideias. Correto. Nós estamos com a equipe ali para fazer o atendimento, que vai ser o atendimento híbrido, que a gente vai fazer o atendimento aqui e com o suporte lá do fórum, que a pessoa está lá para poder atender, que a gente vai fazer o pedido e já mandar toda a documentação para o fórum para fazer a audiência e para também já deixar a outra parte, já citar, fazer o convite para outra parte, participar também da audiência. Aqui seria como se fosse um atendimento inicial, né? Inicial. E a partir desse primeiro atendimento, aí sim, vai lá para uma outra... Isso, mas a pessoa pode ficar aqui mesmo, entendeu? Nem precisa procurar o fórum. Daqui mesmo a gente vai fazer o atendimento inicial, né? Que vai colher o pedido e, posteriormente, a gente vai agendar a audiência com essa pessoa que está aqui. Já vai sair com a audiência marcada para uma data mais próxima. Eu estive lá no stand do Sejus, que eu vi que lá tem uma assistente social, né? Sim. Ou seja, além desses trabalhos que você citou aqui, quais outras ações são feitas lá? Pois não, nós estamos divulgando também alguns serviços da Justiça da Infância, e Juventude. A adoção e entrega legal, executado pela rede municipal, aliás, a entrega legal é a garantia de proteção, cuidado e acolhimento à gestação que, por qual motivo, não possa ser mãe. E a adoção é a colocação dessas crianças em famílias preparadas que desejam e se habilitam legalmente para ter um filho, entendeu? Então, a assistente social e os psicólogos estão aqui para a orientação da adoção, da entrega legal. Todo esse trabalho que nós temos da segunda vara da Infância e Juventude, nós estamos aqui para poder orientar a população, entendeu? Nesse sentido, quem pretende adotar, quem pretende entregar, aquela criança que não tem condições no momento de cuidar, né? Então, nós estamos aqui a esse trabalho realizado aqui no nosso estande, a questão de conhecimento, orientação das partes, nesse sentido, entendeu? Eu vi o programa aqui, o programa Entrega Legal, eu vi que é um programa da Prefeitura aqui da cidade de Jiparaná e que tem o apoio da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o Poder Judiciário, através da comarca aqui de Jiparaná. Olha, olhando aqui o histórico do projeto Entrega Legal, é um projeto bem legal, bem interessante, só que ele precisa ser, talvez, muito mais divulgado, né? Porque parece não ser ainda uma situação, tem um certo tabu, talvez, alguma coisa nesse sentido. É, então, e assim, certo tabu e falta de orientação também, né? E oportunizando a feira, que tem muito, assim, visitante, que abrange muita gente, nós estamos aqui para justamente tentar passar esse conhecimento para a população, bem como a orientar, né? Como forma de essa entrega, como seria, entendeu? Então, o pessoal está aqui para justamente orientar essas pessoas que tem dúvida, que tem interesse. Tá, esse é o programa Entrega Legal, mas um outro programa também é o programa Adoção Legal. Adoção Legal, isso. Porque geralmente... Isso não tem nada a ver com entrega legal. Adoção é um e o entrega legal é outro. O entrega é outro, é. É porque, assim, é... Tem uma semelhança, né? É uma semelhança, né? Porque, assim, tem uma pessoa que não tem condições de ter um filho, né? Aí quer fazer aquela entrega, antigamente, né? Vamos colocar uns tempos aí. A pessoa acha que deixava numa cesta, deixava num lixeiro, já viu casos assim, né? Então, assim, tem como, assim, ser entrega, ser legal, tipo assim, passar para o setor, né? Responsável da Prefeitura, para que acolhe aquela criança e, no caso, judicialmente, a adoção, né? Que é o nosso caso ali, para a pessoa entrar no processo do nosso guia de adoção, que entra com pedido, faz o cadastramento, né? E vai verificar se a pessoa, assim, o judiciário vai verificar se essa pessoa tem condições ou não de adotar aquela criança, entendeu? Porque, geralmente, as pessoas fazem a adoção à Lá Brasileira, né? O que é a Lá Brasileira? Primeiro adota, para depois fazer o prosseguimento, procurar o judiciário. Então, assim, a gente está na orientação, orienta, né? Que a pessoa entra primeiro no judiciário, faz o prosseguimento legal, para depois adotar a criança. Tá certo. Obrigado por ter vindo aqui, Rogério. A equipe está lá pronta, né? Está lá pronta. Semana inteira, até sexta, né? Até sábado. Até sábado. Até sábado, estaremos aqui. Precisar de uma orientação, vocês estão lá disponíveis. Estão lá disponíveis, lá. Muito obrigado. Muito obrigado pelo canal de Paranotista, para dar essa oportunidade para nós. E durante a semana, nós vamos estar aqui, qualquer coisa, vindo aqui, chamar a doutora Ana Valéria, o desbagador também, que vão visitar o nosso instante, para poder falar mais sobre o nosso projeto aqui do INSS. Será um prazer recebê-los aqui, sim.